Bom dia, nós estamos em francês com o colégio para o meu projeto de e-learning. Agora, a escola abre, a escola aqui, nós conseguimos cumprir a promessa para o português digital, para o Chromebook, para assinar e ler ação por ordem no fórum mais digital. E, de maneira que nós aprendemos também, nós temos uma visita de vocês para o meu projeto de educação, muito impressionante, de ver com os docentes que abraçam o projeto, com os cabezantes, docentes, tem alunos, não está sem entusiasmo com o sistema novo aqui de Donalhães e de Traja. Eu muito não estou muito entusiasmo, estou contente de ter uma cifra, não está meia, obrigado a esse sistema aqui. E tem uma boa satisfação de ver com os resultados do nosso projeto de e-learning. São Francisco's Colégio, é de quatro escolas que estão em um projeto piloto aqui de futuro, e não sei se eu não está para chegar na tur, outra escola, na Aruba também. Tem uma coisa que eu acho que é um projeto que não me lembro sempre de beleza de Planeta, como muito na cozinha. Planeta, quando eu compro um de conceito, digo, tem um mundo e tem mais planeta, e agora eu vou agrivo um papel, em uma outra vida, tudo isso é dinâmico. Mas agora eu vou agrivo um rato na Google, um rato em outro programa, e não vou mostrar exatamente como o planeta está, que cultura tem em um mundo, digamos, e eu vou agrivo um papel, então eu vou agrivo um papel, e eu vou agrivo um papel, então eu vou agrivo um papel e uma satisfação. Muito felicidade, São Francisco's Colégio, agradeço também a minha performance com a apoiar o projeto aqui na escola, com um rol suma, sumamente importante nessa área. e agradeço também, Presidente do Parlamento AVE, em tempo já parlamentar, Edgar Frollo, que está um motor atrás do projeto de e-learning também, especialmente no futuro, quase tudo isso que possível. Bom, AVE está na São Francisco's Colégio, que é uma dica, que também nos amando a receber, muito bonita para a escola e todos os maestros, que é claro, que é um honor para acompanhar também os menores do Presidente, para nos pôr a mira, verdade, C-Touch de maneira digital, para ver a maneira digital de Donalés. Nós passamos de toda a classe, de irse totalmente a ZESDA, toda a coisa que é muito bonita para a mira, muito compreendo que muito, não é muito entusiasmado com isso aqui, toda a pedida para o Lago e a Borchina também, mas com a clara aceita ideia, por isso aqui está a caminhar com o mundo inteiro, que está desenvolvendo o trabalho dos maestros, muito contento, tanto com o futuro, o presidente e também o meu colega Edgar Frollo, com o treco projeto aqui. É um dia grande para nós na escola, também com a Bichita, de nós, o presidente, também nos menores de ensino, e também com a Bichita e Pauac, que conta o que nós colocamos na escola, para o presidente também, e o futuro, nós C-Touch, na turno de classe também. Uma experiência, seguro para nós maestros, é tremendo, para fazer parte do donamento de LES, que nós podemos dar uma maneira inovativa, variar, e que nós captamos a atenção de muitos de viajar. Para que muitos de nós, nós temos que fazer parte de segura de cifras, como nós melhoramos a comportamento da classe, também para as cifras, e também para a motivação, nossa participação da classe também está top. Então, nós temos que agradecer a oportunidade aqui, e nós temos que esperamos de coração, que todos nós comemos a nossa vida, para que nós possamos a oportunidade aqui. Nós temos que agradecer a oportunidade aqui. E nós temos que agradecer a oportunidade aqui. Amém!